O que a gente pede para você falar sobre regulamento interno? Olha, o regulamento interno é aquela relação de deveres e direitos que o condomínio tem que ter em relação aos seus comunheiros, quer dizer, aos seus vizinhos, às pessoas que vão ao condomínio, às pessoas que trabalham dentro do condomínio, e é muito importante para regulamentar justamente essa convivência. Como regulamentar e aplicar, por exemplo, as multas previstas? Olha, a primeira coisa é atualizar o regulamento interno, e para isso há dois caminhos. Você pode fazer a atualização através de uma assembleia ordinária, onde o quórum é da maioria simples dos condôminos, e através de assembleia extraordinária, onde eu tenho que ter, que nem o quórum da convenção, eu tenho que ter dois terços dos condôminos. E quais são os critérios para aplicar as multas? Aí você é estabelecido no Código Civil, por exemplo, hoje, ele primeiro proíbe a aplicação em salários mínimos, e segundo, ele determina como critério a própria cota condominial, quer dizer, o condomínio dentro daquela realidade dele, aquelas infrações que ele acha mais graves e menos graves, ele vai fazendo uma graduação, estabelecendo, por exemplo, a possibilidade de multas em dobro, tudo isso relacionado à cota do condomínio. O condomínio não tem uma regra, vamos dizer, a regra é submetida ao Código Civil, mas assim, não existem coisas que são gerais a todos os condomínios? É, uma delas é a questão da possibilidade da atualização do regulamento interno, a proibição de alguns tipos de comportamento, mas é que no condomínio, especificamente, você tem que aplicar a sanção prevista no regulamento interno, porque no Código Civil é como você falou, é genérico. Certo. Aí eu tenho que fazer a interpretação para aplicar dentro do condomínio. Muito obrigada, até semana que vem. Até semana que vem. Vamos para o nosso intervalo, não saia daí. Vamos para o nosso intervalo.